Oi pessoal, que Deus abençoe a todos vocês, então né, vou mostrar aqui pra vocês, né, mas, é, meu cabelo tá meio coiso, né, ele tá muito frio aqui, né, está muito frio e, né, e no frio a gente fica meio, né, sei lá como, né, não tem como explicar. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, né, começando o vídeo aqui pra vocês aqui, é, de umas roupas que eu comprei no brechó, né, barata, super barata e boa, ó, com esse vestido, né, de flores aqui, né, eu comprei mais pro verão, né, pra usar no verão, que logo vem o verão, né, e daí tá precisando de roupa pro, né, pro calor. Então, daí eu comprei esse vestidinho aqui, né, que é tipo de flor, ó, tipo de flores, assim, né, pro verão mesmo, estilo verão, ele é cheio de, é tipo de babadinho, assim, né, e ele, ele não é muito comprido, ó, né, é assim o vestido, é um vestido bem, né, e, ó, né, pra trás. Então, eu paguei, sabe quantos nesse vestido? Paguei 20 reais aqui na minha cidade, né, e, e comprei mais este aqui, né, mas esse vestido aqui, né, que ele é tipo um vestido, né, bem, é tipo daquelas malinhas bem, é, molinha que diz, né, não sei o nome daquela malinha, mas é bem molinha. E daí ele é tipo, atrás, assim, ele é tipo de amarrar atrás, ó, e ele é tipo de, aparece as costas, né, ele, aqui, nas costas, ele é aberto, né, vamos dizer, ele é aberto nas costas, ele é aberto nas costas. Sabe, vestido de mulher, como diz, né, é bem difícil de, né, de decifrá-los, né, como que é, né, então, e, é um vestido bem, né, é, é um vestidinho pro calor também, né, ó, ele, é, é de flores, né, flores, é de flores. Eu paguei também, 50 reais, é, 20 reais também, nesse vestidinho, né, e o outro que tá aqui embaixo, esse aqui, né, que é um vestido comprido, né, vamos dizer, comprido, e, ó, bem compridão mesmo, né, e ele aqui, assim, é, meio de, é de bojo, e ele é de amarrar, né, e ele é com as costas pra fora, vamos dizer, né. Então, esse aqui também eu paguei, também, 20, então, ele custaram todos, né, então, aqui é muito barato a roupa, né, porque eu compro mais no brechó, assim, pra economizar o dinheiro pra casa também, é bom, né, então, assim, sempre é bom, gente, comprar as coisas no brechó, porque lá você encontra coisas em contas, né, coisas baratas e coisas boas, né, como se vestido são todo, todo bom, né, e todos baratos, né, e todos baratos, né, então, é, quando a gente quer comprar alguma coisa em conta que a gente quer, a gente vai lá no brechó e, pra economizar dinheiro também, né, então, tá aí pra vocês uma dica aí, pra quem gosta de coisas boas, né, coisas novas, né, coisas baratas, né, Então, tá aí uma dica pra vocês, né, comprar no brechó, né, que se vocês querem fazer aquele, né, vamos dizer, é, render o troco pra comprar outras coisas, né, assim, pra fazer uma economia, vamos dizer, né, então, pra economizar dinheiro é muito bom, né, assim, pra comprar coisa pra casa, ou pra você terminar a sua casa, ou pra você comprar um carro, ou pra você, é, poupar seu dinheiro, vamos dizer, né, então, é super bom, então, né, Então, essa dica aí pra vocês, né, compra no brechó, lá que as coisas estão tudo, né, no brechó aí perto da sua, é, casa, da onde você mora, e você vai, né, poupar seu dinheiro, então, fica essa dica aí pra vocês, que Deus abençoe aí, todos vocês, e com Deus.